Depois você vai pra cozinha que eu vou falar com você já já, tá? Oi. Olha, todo recepcionista de hotel arma esse esquema. Tem gente que diz que não faz, mas tá mentindo. Afinal de contas, quem é que não gosta de ganhar uma graninha extra? E é bom pra todo mundo. É bom pros hóspedes que se divertem com um programinha discreto. É bom pras garotas que ganham uma grana. E é claro, é bom pra gente que ganha dos dois lados. Mas tem que ser discreto. Você sabe onde ela possa estar? Anitta? É. Não, eu não sei. Agora, essa outra que você falou... Ah, Isa. 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 Eu não conheço. Vamos fazer o seguinte, deixa seu telefone comigo. Porque, Anitta, quer dizer, antes de eu trabalhar com a hotelaria, eu também trabalhei na noite. E eu cheguei a dividir um tempo um apê com ela. E você tem ideia do que pode estar acontecendo? Quer dizer, será que elas não estão viajando? Olha aqui, eu vou te falar uma coisa. Eu posso ser sincera? Claro. Elas podem estar curtindo a maior farra com o milionário por aí. Afinal de contas, nessa nossa vida tudo pode acontecer. Agora, vamos pensar no melhor. Claro. Tá aqui meu cartão. Se você lembrar de mais alguma coisa... Tá bom. Tá bom. Dá licença. Obrigada. Obrigada. Eu não mandei... Eu não mandei. Eu acho que você não viesse mais. Desculpa, eu fiquei presa na recepção do hotel. Você pode me atender. Porque ela já tá agendada com outro cara aí. Que cara é esse? É um tal de Gilberto. Tenta ele. Tenta ele. Tenta ele. Tenta ele. Tenta ele.